Teve início na noite de ontem a décima edição da Conferência de Saúde de Cachoeira do Sul. O evento, que continua até a próxima quinta-feira, está acontecendo da Câmara de Vereadores e conta com a presença de autoridades, lideranças, segmentos da comunidade e público interessado. Entre os debates, está o foco em pensar o futuro da saúde pública com pilares que possam garantir evolução e continuidade de trabalhos que dão certo. Amanhã vai ser outro dia. Com esse tema, a Conferência Municipal de Saúde, que chega na décima edição, trabalha e debate com o público. Aqui ao meu lado, o Sr. Paulo Sérgio Dias, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde. Amanhã vai ser outro dia, Sr. Paulo Sérgio. É importante debater o futuro? Boa tarde. Perfeito. Boa tarde, boa tarde. É verdade. Essa diretriz que nós estamos traçando nesse ano, por exemplo, é aqui que nós queremos para os próximos exercícios, quatro anos de exercício para a saúde do Brasil. Essas nossas promessas que vão levar para o Estado, levar para a União, são aquilo que a necessidade dos municípios tem em seu atendimento médico à saúde. Sr. Paulo, essa é uma oportunidade, a Conferência de Saúde é uma oportunidade da comunidade debater e elencar prioridades, né? É, na verdade, a comunidade deveria estar presente, né? Ela que vai dizer suas necessidades do atendimento lá na ponta. Nós, meramente, somos intermediários pela qual trouxemos até a gestão aquilo que nos transmite na ponta. E essa é a parte importante. A comunidade em si, ela está clamando pela série de fatores, não está tendo assistência à saúde do município, chega até nós e nós vamos tentar levar o quê? A nível de Estado e a nível da União para tentar melhorar ainda cada vez mais a saúde. Podemos dizer com muita tranquilidade. O sul do Brasil está muito complicado, mas podemos dizer que Cachoeira do Sul tem um passinho maior e mais na frente de qualquer um deles. Por isso que é importante a comunidade estar aqui e elencar tudo isso, né? Para que se possa amanhã, se é outro dia, debater um futuro melhor na saúde, né? É, o Conselho de Saúde de Cachoeira é muito atuante, né? Está sempre em cima, cuidando, cobrando, né? Tanto a nível municipal como Estado, nós temos conselheiro que faz parte do Conselho Nacional, então consegue sentar com o ministro e conversar com toda a sua gama de assessores e levar as nossas malezas que tem. Então isso é um fato muito importante, nós ganhamos o município e isso queremos. Fazer um chamamento para a comunidade vir junto com a gente, tentar discutir, trazer suas mazelas para levar para frente e tentar fazer um Brasil melhor. A Conferência de Saúde é a formatação daquilo que a população deseja, do bem-estar social, do SUS, das políticas de saúde. É um traçado de tudo que já se falou nas pré-conferências que antecederam o evento. E nesse momento, os debates se voltam para a população que ganha vez e voz. É uma grande satisfação nós poder reunir a sociedade cachoeirense para discutir o SUS que nós queremos. Nós reclamamos todos os dias deste grande plano de saúde, que é muito bom, é o melhor do mundo, mas falta muito para melhorar. E quem vai melhorar é nós. Nós que vamos criar as propostas para que saia essa conferência aqui. Nós vamos fazer trabalho de grupo na quarta de manhã, na quarta de tarde. E na quinta de manhã nós vamos discutir a saúde de Cachoeira. O que é importante a gente discutir então, comunidade cachoeirense, venham participar junto com nós amanhã, depois. Agora é a hora de a gente dizer que saúde nós queremos. A palestra de abertura foi com o ex-ministro da Saúde, Alceni Guerra, que explanou sobre o que se tem e o que se quer no Brasil. E também destacou que uma conferência de saúde é um dos maiores pontos da saúde pública, onde se tem um espaço para debater e pensar o que é prioridade. Uma conferência de saúde é sempre a base que um dirigente de saúde tem para tomar decisões que a comunidade requer. É uma invenção do nosso SUS que eu tenho a honra de ter sido organizador no Brasil. Então estar aqui com vocês é uma honra imensa. Eu não conhecia Cachoeira. Eu nasci no Rio Grande, mas um pouco diferente daqui. Nasci no interior de Soledade, que hoje chama Nova Alvorada. E voltar para o Rio Grande, para mim, é sempre um prazer enorme. E tenho que agradecer a Deus por estar aqui e aprender com vocês. Cada conferência a gente aprende um pouco. Eu disse para o presidente Lula e para a ministra Nísia há poucos dias, aquele SUS que nós sonhamos já atingiu 80%. Daqui para frente, nós precisamos acrescentar tecnologia. Para todo mundo que trabalha em saúde, você imagine um agente de saúde, um agente comunitário de saúde, entrando na sua casa, linkado num laptop com a inteligência artificial do mundo inteiro. Ele vai ser muito mais eficiente. Então eu acho que nós já atingimos 80% isso que falta de nosso sonho através da tecnologia e nós vamos conseguir. O evento também abre espaço para perguntas e debates sobre os temas que são mostrados. O encontro é realizado pela Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. A conferência é realizada de tempos em tempos e dispõe da ampla oportunidade de diálogo dos mais variados segmentos sociais para acompanhar a situação de saúde e sugerir às diretrizes para a melhora da política de saúde na esfera municipal, estadual e federal. Aplausos 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 Aplausos